O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás prestou homenagem ao ex-governador e conselheiro do TCE, Henrique Santilo, que faleceu em 2002, aos 64 anos de AVC. A sessão foi conduzida pelo presidente Joaquim de Castro. Um dos políticos mais respeitados do Estado, Santilo nasceu em Ribeirão Preto, em São Paulo, mas aos cinco anos, a família se mudou para Anápolis, onde iniciou a carreira política como vereador. Foi eleito prefeito, deputado estadual, senador e ministro da saúde, sempre ligado às causas sociais e à defesa da democracia. O legado de Henrique Santilo foi lembrado durante a solenidade. Eu tive a oportunidade de tê-lo como padrinho, de tê-lo muito próximo da minha família, que marcou minha família, marcou a vida de tantas pessoas e marcou a vida do Brasil. O doutor Henrique, que era um humanista e que, por onde ele passou, exerceu os cargos públicos com eficiência, com competência, com humildade e, sobretudo, com decência. Algo que, muitas vezes, nós não vemos em todos aqueles que têm a oportunidade de exercer esses cargos públicos como ele exerceu. O conselheiro Sérgio Cardoso, que sugeriu a homenagem aprovada pela plenária, falou em nome do TCM. O doutor Henrique é um exemplo de administrador, um homem público corajoso, audacioso para os seus tempos, um homem íntegro, honesto e deixou um grande legado, não só no Executivo, como também no Tribunal de Contas do Estado de Goiás. É um homem que nós podemos dizer que foi um homem além da sua idade, do seu período. É um homem que nós todos temos que admirar. Aquela energia dele motivava nós todos a ir para a política, ir para a trincheira do debate político, do debate democrático mesmo. A boa política, a política sadia. Então, alegria, tá? Parabéns, Sérgio. Alegria e obrigado à oportunidade, presidente, por ter, poder aqui, tecer algumas palavras sobre a trajetória do doutor Henrique Sérgio. Nos honra bastante no Tribunal de Contas foi a passagem dele pelo nosso conselho. Foi conselheiro também do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Um homem honesto, digno, um homem de elevado espírito público e que deixou as suas marcas indeléveis na história do Estado de Goiás, tanto é que passados mais de 20 anos do seu passamento, esta corte se reúne para honrá-lo e para relembrar o seu nome. O ex-governador Marconi Perillo foi assessor especial de Henrique Santillo de 1987 a 1991. Amigo pessoal de Santillo, Marconi destacou a forma humanizada que o Estado foi conduzido durante esse período. O Tribunal de Contas dos Municípios presta uma homenagem justíssima e ainda em boa hora a um dos homens de melhor espírito público que esse país já conheceu. Santillo, um libertário, um defensor da democracia, um defensor dos avanços que esse país teve ao longo do tempo, um defensor das liberdades e um homem sensível que sempre se preocupou com as causas sociais. Santillo foi um homem íntegro, um homem de convicções muito firmes em relação aos valores, em relação à cidadania, em relação à democracia e, sobretudo, em relação aos direitos, das pessoas. Eu aprendi muito com o Santillo e eu acho que ele deixou legados inquestionáveis ao Brasil. Se o Brasil tivesse mais homens como o doutor Henrique, esse país seria um país muito diferente. Familiares de Henrique Santillo receberam a homenagem. Romualdo Santillo, ex-deputado estadual, lembrou a trajetória do irmão, no apoio à família, nas dificuldades para chegar à política. E a exemplo de Henrique Santillo, defendeu a democracia. O trabalho que vocês fazem, fiscalizando, orientando os políticos também no exercício das suas funções, a gente precisa valorizar reuniões como essas para evitar que a política seja dominada por elementos que não representam realmente o pensamento que o povo quer, mas que o melhor mesmo é a democracia, é a liberdade que você tem para escolher o seu representante, poder cobrar do político e cobrar da sociedade também, para que o país possa ter um desenvolvimento social maior. Podemos ter certeza absoluta que é um verdadeiro estadista, uma pessoa que preocupava com as próprias gerações, uma pessoa que deu apoio insistentemente à juventude para que surgissem novas lideranças. Então esse é o perfil de Henrique Santillo, uma pessoa que sempre, as oportunidades que ele teve de demonstrar a aptidão que ele tinha para a vida política, para a carreira de cuidar daqueles mais necessitados, ele explicitou isso muito bem. Então está de parabéns, conselheiro Sérgio Cardoso, pela iniciativa. E o Tribunal de Contas hoje presta uma homenagem a um verdadeiro estadista. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.